Fala aí pessoal, tudo beleza? Sou o Luiz, bem-vindo ao canal Vida na Europa 2.0. No vídeo de hoje eu quero estar falando ali a respeito do salário, do pagamento, na verdade, que cada companhia de delivery aqui em Londres paga, porque varia, muita gente pergunta aí quanto é que a Uber paga, quanto é que a Deliveroo paga, então eu quero estar esclarecendo aí as coisas de acordo aí com a minha vivência aqui, claro que eu não trabalhei em todas as companhias de delivery em Londres, mas nas principais aí eu posso estar falando porque eu trabalhei. Então primeiramente, as três principais que você tem para trabalhar de forma autônoma, é importante falar isso, de forma autônoma, são a Uber, a Deliveroo e a Sturt. São as principais aí que você vê ao redor de Londres, tem outras? Tem, mas essas são as principais, vamos dizer assim, né? Então, a Uber, quanto é que paga? Já vamos direto ao ponto aí, né? A Uber, ela paga o mínimo, o mínimo garantido é R$2,62 por entrega. Todas as companhias, elas têm o mínimo garantido, vamos dizer assim, né? A Uber é R$2,62, é para a bicicleta, né? Para a moto é R$2,80. Eu trabalho de moto, então eu recebo no mínimo R$2,80. Então não importa se eu for entregar ali naquela rua ali do lado, ou se eu for entregar, sei lá, 3 quilômetros, eu vou receber no mínimo esses R$2,80, tá? No mínimo. Isso na Uber. Na Deliveroo, o mínimo para a moto é R$3,15. Para a bicicleta, eu não tenho certeza, tá? Mas eu trabalhava de bicicleta um tempo atrás, com a conta de bicicleta no caso, né? E eles estavam pagando aí menos de 3 libras por entrega, tá? Eu acredito que está aí na faixa da Uber também. Deve estar entre R$2,90, por aí. A Deliveroo para a bicicleta, né? Para a moto é R$3,15, como eu já falei. E tem a Sturt, né? Que é a que melhor paga. Ela vai pagar R$4,50 por hora, no mínimo, tá? No mínimo. É claro que eu estou falando aqui sem promoção, né? Sem nenhum bônus, sem gorjeta, sem nada, tá? É só o pagamento seco, vamos dizer assim, né? Bruto. Então, se você está gostando aí desse vídeo aí, deixa o like, comenta, tá? Se você quer mais vídeos desse tipo aí, falando sobre os salários aqui, sobre o pagamento, enfim. Então, a Sturt, como eu falei, é a que mais paga. Tem entregas, né? Tem momentos durante o mês, durante a semana, principalmente sexta e sábado, que são os dias que mais paga, que os aplicativos estão dando promoção e estão dando muito bônus. Então, eu já vi pessoalmente, tá? Eu já fiz entregas da Sturt, por exemplo, que eu recebi 10 libras, tá? 10 libras numa entrega só, pra entregar, tipo, um quilômetro de onde eu estava. Mas é claro que não é comum isso acontecer, tá? São somente em dias muito movimentados, né? Que a gente fala busy aqui, né? Busy days. Então, a Sturt vai estar pagando mais nesses dias. Todos os aplicativos, né? Vão pagar mais ali fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Então, tem muita gente aí que tá ganhando bastante dinheiro com a Sturt. Agora, eles estão saindo de Londres, né? Pelo menos, é o e-mail que eles mandaram aí pros motoristas nos últimos meses. Acho que deu uma esfriada aí esse papo. Não vão estar mais saindo. Em algumas áreas, eles pararam de atuar. Mas, pelo que eu vejo aqui na área que eu tô, tá tudo em ordem, né? Não aconteceu nada de diferente. Tem outras empresas que trabalham com isso também, com entrega de comida. Por exemplo, tem a Getir, né? Que daí você é um trabalhador fichado, né? Você vai ali na empresa, dá seus documentos e tal. Eles estão pagando aí uma média de 10 a 12 libras a hora de salário. Garantido, no caso, né? Porque daí você vai ser o funcionário deles. Claro que você não vai ter custo com moto. Essa é uma vantagem. Você não vai ter o custo com a moto, com gasolina, com seguro. Se eu não me engano, eles até usam uma moto elétrica, né? Pra não gastar combustível. E, além da Getir, você tem a Just Fit, né? Que daí você dá entrada nos seus documentos. Normalmente, como se fosse qualquer outro aplicativo. E daí você recebe por hora também, tá? Isso é muito popular lá no centro de Londres. Então, pra quem tá querendo trabalhar bem no centrão de Londres, a Just Fit pode ser uma boa opção, tá? Eles também estão pagando aí essa faixa de 10 a 12 libras a hora. Eles dão ali o uniforme pra você trabalhar, a bolsa térmica, né? Eu, inclusive, tô usando o uniforme da Just Fit. Vocês estão vendo aqui. E é basicamente isso aí, né? Você vai ganhar o garantido por hora. Não vai ter muito custo com o equipamento. A desvantagem é que você vai perder flexibilidade. Porque vai ter que trabalhar aqueles dias ali que você se comprometeu, né? Não é que nem eu tô agora aqui com a Uber e com a Deliveroo. Que se eu quiser desligar o aplicativo e ir embora, eu vou, né? Não é tão simples. Mas, basicamente, é isso, tá? Só pra esclarecer mesmo essa dúvida. Se você gostou do vídeo, como eu falei, deixa o like aí embaixo. Se inscreva e não esqueça de compartilhar aí pra quem também tem essa dúvida. Beleza? Valeu!